Ah! Ah, 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 ah! Pensaram que eu tava me descabelando? Eu tava tirando esse cabelo sedoso? Aqui ó, eu confio no meu leão! Eu sou é torcedor do Clube do Remo! Foi só o empate! Daqui a pouco o título é nosso! Pode esperar! Aqui é Leão, aqui é Clube do Remo! Aqui não precisa de Eduardo Ramos Aqui tem fenômeno azul